me ocorreu uma coisa que também faz parte do sistema de transmissão que é interessante esse sistema de embreagem centrífuga como é que funciona em rápidas palavras e já me disseram que a hora que tem que abrir aquilo ali um pepino enquanto está funcionando bom é legal mas a hora que você tem que abrir mexer ali é uso é na verdade a gente usa a embreagem centrífuga nas cubes nem na pop a pop usa ainda a embreagem com acionamento no abismo tem mantém a alavanca com cabo puxa isso tem embreagem normal com o carro que é assim a bis e temos também o nosso quadriciclo o trg420 o portax ele tem também a embreagem centrífuga embreagem centrífuga muita gente chama de embreagem automática ou seja você não tem alavanca para acionar a embreagem a embreagem ela é acionada a primeira vamos chamar embreagem primária que aquela que leva o primeiro movimento do motor para o câmbio é com a própria rotação do motor então essa embreagem centrífuga ela tem os discos só que os discos eles ficam concêntricos e conforme aumenta o giro do motor eles expandem e aí eles saem da parte interna para a parte externa onde eu tenho um volante esse volante está conectado no câmbio então quando você tem baixo giro é a as sapatas da embreagem elas estão encolhidas por um sistema de móveis quando aumenta o giro a força centrífuga aumenta aí as sapatas expandem encosta na carcaça desse volante esse volante está conectado na embreagem aí o movimento do motor vai para o câmbio então é isso que a embreagem centrífuga mas dificilmente esse sistema da problema difícil muito difícil é claro que tem também a embreagem mesmo a bis ela tem duas embreagens tem essa centrífuga que é digamos para você poder dar partida então quando o motor está em marcha lenta em baixo giro o câmbio está desacoplado você começa a acelerar ele acopla automaticamente com o giro do motor mas quando você vai mudar de marcha tem uma outra embreagem que a embreagem normal com os discos que são comprimidos só que a própria alavanca de marcha pedal de câmbio você troca a marcha que aciona essa embreagem de troca de marcha encosta no pedal ele já já solta a embreagem exato então ela tem duas embreagens na verdade a centrífuga e a embreagem que é acionada pelo pedal durante a troca da marcha e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti